No estado de São Paulo, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, anunciou a realização de dois novos concursos públicos com o objetivo de selecionar profissionais para preencher 88 vagas e ainda formar cadastro reserva. Para participar, é necessário que o candidato tenha idade igual ou superior a 18 anos, esteja quites com suas obrigações militares e eleitorais, tenha escolaridade em ensinos fundamental, médio ou superior completos, de acordo com o cargo desejado, dentre outros requisitos que constam no edital. Os interessados em participar podem realizar a inscrição no período das 10 horas do dia 7 de março de 2022 às 23 horas e 59 minutos do dia 7 de abril de 2022, através do site da Nosso Rumo. Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva contendo 35 questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos, prevista para ser aplicada no dia 15 de maio de 2022, prova discursiva, prática de títulos, de acordo com seu cargo. O material para estudo está disponível na nossa loja, bem como mais informações sobre o concurso.